Hoje nós vamos ter que criar hacks de bunks para se proteger aqui no Minecraft. O primeiro hack vai ser contra monstro. Já o segundo hack vai ser contra um tsunami. E o terceiro hack vai ser contra uma coisa misteriosa. E em cada uma dessas rodadas, a gente vai ter que fazer um desafio para conseguir ganhar uns itens. E por isso tem esses botões. Quando a gente aperta o botão, a gente vai pro desafio. E assim a gente vai criar um bunker. Mas olha só que legal, Kair. Dá pra eu nadar nessa onda aqui, ó. Ah, dando no mini tsunami. Bom, mas daqui a pouco ele não vai ser mini, não. Ele vai ser um tsunami gigante. E vai inundar a tola do Minecraft. Então eu acho melhor a gente ir pro primeiro desafio logo. Ah, eu também acho. Então deixa eu apertar o botãozinho aqui e vamos começar. E o primeiro desafio seria esse drop. A gente teria que passar por todos esses obstáculos e chegar até lá embaixo com vida. E se a gente conseguir fazer isso, a gente vence. E até ganhamos alguns itens pra ajudar a gente a construir o bunker. E se a gente não conseguir, a gente perde, não! Já caí errado. Pois é, tem um buraco aqui. A gente não pode cair nesse buraco, Kair. A gente tem que se aproximar ao máximo do meio. Que a gente puder, eu caí errado também! Meu amigo, isso aqui tá difícil, hein? É por nada não, mas só o parkour pra chegar até o meio aí já tá difícil. E se você ver, tem um monte de mob gigante. Tem creeper, tem rolobeio, tem bruxa. E mais um monte de monstro lá embaixo. Pois é, Kair. E tem algumas passagens ali, só que eu acho que vai estar muito difícil de passar. Mas eu vou tentar mesmo assim. Eu preciso pensar onde é que tá a água. E olha aqui, eu já vou cair na água. Ai, eu não caí, mas é bem no meio. Tá, se é bem no meio, então eu vou pular por aqui mesmo. E vamos descendo! Vamos descendo, vamos descendo. E eu bati numa parte vermelha. É, mas se eu pular daqui, eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar. Meu Deus, é um burro gigante. Ai, não! Não, não consegui. Eu acabei me distraindo com um burro gigante. É porque é bem estranho ver um burro gigante, né? Mas agora eu vou passar aqui. Olha só, tem abelhinhas de lá embaixo. E aí, eu encontrei água. Vai, 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 vai. Ah, não! Por um pouquinho! Agora eu vou conseguir, Kair. E se você foi por um pouquinho, é só eu vir aqui direitinho. Ah, não! Ai, eu desisto! Não, desiste o quê, moço? A gente tá quase conseguindo. Agora que a gente encontrou que você vai desistir? É, e eu não consegui nem chegar perto. Errei o caminho. Tá vendo, Kair? Tá muito difícil. É verdade, a água tá por aqui. É só eu não exagerar e conseguir! Eu tô aqui junto com as abelhas grandes, Kair. É só você vir. Beleza, tô chegando então, moço! Passa aqui do burril gigante. Aqui tá água. Vou cair. Consegui! Bom, Akaei! Agora é só a gente criar o bunker. E como a gente passou, a gente ganhou alguns itens pra fazer o nosso bunker. O que você ganhou aí, Kair? Bom, eu ganhei aqui uma arma azul, algumas ferramentas, blocos e armadilhas. Só que antes da gente fazer o nosso bunker, eu queria saber por que você ainda não deixou o like aí. Você sabe que quando você não deixa o like eu fico maluco, porque não vai cair sua mão se você clicar no like, tá bom? É, agora sim. Desculpa o xilique. Mas bora construir o bunker, Kair. Vambora, meu amigo. Peraí, eu ganhei uma arma aqui, mas a minha arma é vermelha. Por que minha arma é vermelha? É verdade, a minha é azul. Cacei, vamos trocar. Tá bom, vamos trocar aqui, ó. Toma. Tu não fez isso não, né, seu cabeça oca? Não, foi sem querer. Eu apertei o botão errado. Cala aí. Cabeça de pudim. Eu deveria dar mais umas três marretadas na sua cabeça, viu? Eu tava brincando. Usa a água logo, vai. Dá sorte que me ajudou. Senão você ia tomar uma apasada agora. E aqui estamos. Achamos um lugar perfeito pra construir o nosso bunker. Então mãos à obra e vamos começar a cavar, Kair. Vambora. O negócio vai ficar bom, hein. Só não faz um bunker muito grande, que eu não tô afim de ficar cavando meia hora, não, viu? E além disso, a gente não tem muito bloco também, né? Ai, você tem razão. A gente vai ter que fazer um bunker menor ainda, Kair. Pera aí. Tem que ser um bunker pequenininho. Eu acho que desse tamanho aqui tá ótimo. Para, para com isso, Kair. Dá licença aí. Deixa eu colocar um negócio aqui. Eu tinha pensado até fazer um menorzinho. Não, também não exagera, né? A gente pode fazer dois bunkers mais ou menos desse tamanho aqui e tá ótimo. Assim, desse jeito aqui, ó. Legalzinho. É bem legalzinho mesmo, porque é tão pequeno, hein? Não tem muito espaço, né? Bom, mas o importante é ficar seguro. Porque quem vai invadir é um monstro. Igual você, com a cara do Kair, bem feiozé, bem bonitão. O que você disse aí? Falei que quem vai invadir é um monstro, que não parece nada com você, porque o monstro é feio e você é bonito, né, Kair? Ah, então tá bom. Eu jamais falaria mal de você, né? Eu não vou fazer a mesma coisa, porque você tem a mesma arma que eu. Pois é, mas eu não vou gastar minha arma com você, não, viu, Kair? Se você quiser, você pode me zoar à vontade. Não, quero não, quero não. Mas agora vamos lá, porque isso aqui tá ficando pequeno até demais, você não acha não? É, eu acho que sim, a gente tem que chegar um pouquinho pro lado aqui, ó. Senão a gente vai ficar num espaço de um bloco só, aí não faz sentido também, né? Bom, esses blocos aqui de gelo não são nada resistentes, então se os monstros quebrarem os blocos, a gente tá perdido, Kair. Ó, tomara que não quebre então, né? É o único bloquinho que a gente tem e esse bloco de magma aqui que a gente não tem muito. Peraí, deixa eu pegar um pouco de madeira também, que a gente vai precisar de uma escada, viu? Pra conseguir entrar e sair da nossa base, né? Exatamente, esse bunker aí vai ficar muito embaixo. Se a gente não tiver uma escada, a gente não consegue subir mais. Ô, Kair, o que você tá fazendo aqui em cima? Eu já falei pra você ir lá fazer o bunker. Ué, Kair, mas eu tô aqui embaixo. Não, 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 você tá aqui em cima. Ô, Kair, de que que você tá falando? Ah, peraí, esse aqui não é você? Lá, 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 lá. Oi, Kair, você tá lá embaixo, né? Você tá falando que esse burrinho aqui sou eu, é? Não, jamais, você acha que eu ia confundir você com burrinho, Kair. Claro que não, você é muito inteligente. Ah, porque se for assim eu gostei, porque esse burrinho aqui é tão bonitinho. É, mas eu não tô falando na aparência, não, tô falando só na inteligência mesmo. Mas você sabia que burrinhos são uns super inteligentes? Sim, eu conheço um burrinho muito inteligente que se chama Kair. Garanto, você pare. Não, não, desculpa, desculpa. Bom, agora sim, vamos lá que eu vou fazer a nossa escadinha. Só espero ter coisa suficiente aqui pra fazer uma escada. Ah, tem, pra fazer até 50 escadas se eu quiser. Aí, coisa linda, mãe. Enquanto você vai fazer uma escada, já vou colocar aqui o início da nossa armadilha. Eu acho que o teto pode ser com esse bloco de magma. Boa, que aí já é uma armadilha, né? Exatamente, meu amigo. Mas tem que deixar um lugar pra gente subir e descer, viu? Aí mesmo. Só que agora você tem que completar com a magma, porque o meu acabou. Não tem problema, eu ainda tenho 16 gols. Os magmas aqui, a gente coloca dessa forma. É isso aqui, Kair. Eu acho que a gente vai ter que dar um jeitinho, viu? Aqui, acho que a gente pode deixar esse aqui aberto. Eu não sei qual que vai deixar aberto, mas eu vou fazer uma camuflagem pra gente. Uma camuflagem? Como assim? É, é só a gente pegar aqui essas madeiras e aí eu preciso voltar lá na crafting table. E dessa crafting table aqui, a gente pode fazer alguns blocos camuflados dessa forma. Só que eu acho que assim não vai dar. É, não vai dar mesmo, tem que fazer mais. Tá, enquanto você vai fazendo mais, já vou colocar aqui alguns lasers. Aqui, eu acho que não vai dar. Tem que colocar vários aqui no meio. Olha só, desse jeito aqui, fica até com laser aqui no meio. Boa, agora tá ficando uma madeira de respeito, hein, Kair. Pois é, meu amigo, tá ficando muito legal. E como você me devolver a crafting table, por favor, que você tirou aí? Ah, é claro. E agora a gente faz isso aqui. Pera, não é isso? Eu esqueci, era bem assim. Eu já conseguia fazer tranquilo. Olha só, fiz um alçapão camuflado. E aí a gente coloca ele aqui. E a única coisa que a gente precisa fazer é camuflar ele. Agora tá tudo camuflado, Kair. Muito bom, moço. Sobrou madeira, hein? Bom, sobrou seis. Acho que serve. Aqui está. Valeu, meu amigo. Isso aqui é pra gente fazer uma portinha, olha só. Ah, muito bom. Que dessa forma aqui o laser não tapa a nossa entrada. Ó, e o que você acha da gente fazer uma casa aqui em cima, então? Uma casa de gelo em cima do laser? Eu gostei. Eu só não tenho muito gelo. Meu gelo já acabou. É, mas, ô, Kair, eu tô pensando. Se a gente fizer uma casa aqui em cima, a armadilha não vai funcionar, porque ele vai ficar travado aqui, não? Eu acho que não, porque tem dois blocos de altura e se for monstro normal, o monstro consegue passar por aqui, Kair. É verdade, você tem razão. Só não pode ser o husk, né? Porque o husk ele é um pouquinho maior. Prontinho. A casinha de gelo com laser ficou pronta. Ó, e se ele for muito grande e subir no teto, a gente pode colocar aqui, ó, magma. É, não vai dar pra colocar aí todos os espaços, mas aqui dá. Ficou bem ruim. É, sobrou um pouquinho, mas vai ter que ficar assim mesmo. Agora vamos descer pro nosso bunker, que eu acho que a gente vai estar protegido aqui. É, o nosso bunker ficou até que bastante seguro, meu amigo. E olha só isso, o nosso bunker tá sendo invadido por zumbis com capacete de ouro. E agora será que o nosso bunker vai resistir? Bom, eu não faço ideia, mas toma cuidado aí, Kair, tá pegando carne podre. É, deixa eu fechar aqui a portinha, porque eu acho que o zumbi consegue passar pelo laser. Pô, Kair, mas pelo menos eles estão tentando invadir a nossa casa e estão sendo derrotados pelo laser. É, meu amigo, essa armadilha de laser foi muito boa. Só que nem todos ainda estão aqui. Acho melhor a gente dar as caras aqui pra eles entrarem e serem derrotados pelos lasers. Olha só... Ai, 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 Kair. Ah, Kair, você tá trazendo o zumbi aqui pra dentro? Mas eu acho que eles não caem, olha só. Isso é muito bom. Tá, acabou que você criou uma armadilha meio que sem querer, né? Exatamente, e eu ainda tenho uma sniper aqui. Toma essa, zumbi. Isso aqui tá muito fácil, viu? Ai, zumbi tirou metade da minha vida. É, também se for lá pra fora, eles conseguem te acertar, mas aqui dentro a gente tá bem seguro. Meu Deus, e nunca acaba esses zumbis. Olha só, eles tão virando poeira, mas nunca acaba. Tem um bilhão de zumbis nesse lugar, meu. Ah, mas tá dando certo, tamo conseguindo. Vamos lá, zumbi, podem entrar, fiquem à vontade. Eles ficam travadinhos, ele não consegue descer. Ainda bem que a gente tem essa sniper aqui, porque ele é muito forte. Com um tiro só, a gente consegue derrotar o zumbi. Ai, meu Deus do céu, que susto. Ele quase desceu, viu? Ainda tem mais um zumbizinho aqui. Toma essa, zumbizinho. Bom, eu acho que acabou, Kair. A gente sobreviveu. Só tem mais alguns. E esses aqui a gente consegue derrotar fácil. É, parece que o nosso bunker deu super certo. Ainda não, porque tem um zumbi ali, ó. E toma essa, zumbi. Agora sim, Kair. Nosso bunker deu certo. Boa! Só que a gente vai ter que fazer mais um hacker pra bunker. Porque agora é o segundo desafio. E antes da gente começar esse segundo desafio, se você assistiu o vídeo até aqui, comenta a casa e a gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário. Mas só se você já deixou o like e se inscreveu no canal. Se não, nada de coraçãozinho. Agora bora pro segundo desafio. E a gente tava andando aqui pra ir em direção ao desafio. Mas olha só, parece que a gente ganhou uma bússola, Kair. É, e essa bússola tá apontando pra um lugar bem específico. E parece ser aqui na nossa frente. Bom, na verdade não. Ela tá apontando pra cá, que é bem na nossa frente. É, exatamente. Bom, tá apontando bem pra cá e agora ela começou a se mover um pouco. É, parece que a gente vai ter que encontrar uma coisa muito específica. Seis horas e meia depois. A gente tava andando, galera. E olha só o que a gente encontrou. Parece que aquilo ali é um bioma. Só que é um bioma de esponja. Bioma de esponja, o próximo desafio é um tsunami. Tsunami, Kair, isso vai ser excelente pra gente. Por quê, Kair? Porque, pensa comigo, a esponja, ela absorve a água. E o tsunami é feito de água. Beleza, então bora lá que a gente tem que pegar essas esponjas. E fazer um bunker de esponja. Vai ser um bunker mais estranho que a gente já fez. Por que a gente não faz um bunker nesse bioma, então? Eu acho uma boa ideia. Tem pedra aí? Pedra, tenho sim. É, a gente vai precisar fazer uma enxada. Não tem muito, mas tem... Ah, pera. Fazer uma enxada? Eu acabei de ganhar uma enxada de esmeralda. Poxa, eu também. E essa enxada de esmeralda parece uma enxada de diamante. Pois é, meu amigo. Ela parece ser muito rápida. Olha isso, quebra a esponja rápido demais. Então já tá aí, Kair. Vamos começar a fazer o nosso bunker de esponja no bioma de esponja. Isso daqui vai ser muito bom. E muito fácil também. Eu acho que o tsunami vai chegar aqui nesse bioma de esponja e vai secar. Eu também tô achando, Kair. Olha só, já cavei aqui um buracão. Chega aí. Opa, meu amigo, cheguei. E o bom é que a gente nem precisa fazer a parede, porque já é a de esponja. Isso aqui sim é um hack contra um tsunami, hein? Bom demais, moço. E olha só como é que tá ficando o banquezinho. Tô tão amarelo. Vê que dói. Mas pelo menos vai ser bem seguro. Bom, aqui eu acho que a gente vai ter que fazer uma escada de esponja também. Eu vou pegar essa árvore aqui de esponja pra colocar na minha casa de esponja. Meu Deus do céu, quanta esponja. Eu tô ficando doido, já, Kair. Eu também tô. Eu acho que ele vai ficar mais doido por isso aqui. Tudo vai ser um tsunami. Inclusive, eu acho que ele já deve estar vindo aí. Então a gente tem que terminar isso logo. Ô, Kair, eu não queria falar nada, não. Mas tá vindo aí, o tsunami já tá aqui em cima. Fecha rápido. Corre. Vai, fecha tudo, fecha tudo. Ai, meu Deus do céu. Beleza, a gente conseguiu, eu acho. Você tá colocando tudo errado. Olha só, tá molhando as esponjas, Kair. Isso quer dizer que o tsunami já chegou. Isso significa que o nosso bunker tá dando certo. Bom, e olha só o que tá acontecendo com a água. Ela tá ficando toda bugada por causa das esponjas. Sim, mas molhou toda a ilha de esponja. Olha só isso, Kair. Meu amigo. Pô, mas tá dando certo. Isso que importa. Se a gente abrir um buraquinho aqui, o que que acontece? Olha só, a água nem entra direito. Eu acho que não vai entrar porque as esponjas estão molhando. Mas quando todas as esponjas ficarem molhadas, vai continuar entrando a água. Ah, você tem razão. Mas eu ainda tenho nove esponjas aqui, Kair. Eu tenho mais de 30. Parece que a gente tá resistindo, hein, Kair. E daqui a pouco o tsunami vai embora. É, e a gente vai ficar aqui nesse bunker todo molhado. Eu acho que eu vou dar no pé daqui agora. Ah, deu ia. É melhor você ficar aí, porque pelo visto o tsunami tá indo embora. Então a gente vai ter que esperar pra sair. Enquanto isso, vamos trollar a água aqui, ó. Ela acha que vai entrar e não entra lá. Isso deu muito engraçado, cara. E esse aqui é um dos melhores hacks contra um tsunami de água. Fazer um bunker de esponja. Maravilhoso. E pelo que eu tô vendo, cada vez a água tá descendo mais. E eu acho que daqui a pouco a ilha vai ter a sequinha. Vamos dar uma olhada, Kair, e ver como é que tá lá fora. Eu acho que a água já tá acabando. Como assim, meu amigo? Abre esse negócio aí. Vamos andar aqui. Essa ilha é cheia de esponjas. Olha só, a gente já consegue ver a ponta das árvores. Ah, eu ia subir, mas não consegui. É claro, você colocou uma esponja, seu cabeça de pudim. É verdade, a esponja secou um pedacinho da água. Parece que a gente já resistiu. E aqui tá a ilha, Kair. Esse hack foi perfeito. A gente conseguiu sobreviver. Só que agora a gente tem o último hack de todos. Eu acho que isso vai ser o mais difícil. E pra falar a verdade, eu não sei nem quem vai atacar o nosso bunker dessa vez. Eu também não! Galera, a gente já tá chegando aqui no desafio. E olha só, parece que foi revelado. E esse aqui é o Dog Day, Kair. Meu Deus do céu, esse aqui era o monstro misterioso. E ele é que vai invadir o nosso bunker. Então vamos apertar o botão aqui e ver se a gente ganha alguma coisa pra ajudar a gente. Apertei! Apertando o botão, nós viemos parar nesse desafio do Roblox. Onde nós teríamos que passar por vários desafios e chegar até o final. Só que antes precisaríamos de coletar cabeças de monstros. Mas isso não faz o menor sentido, Kair. Por que a gente tem que coletar cabeças de monstros? Eu acho que é porque o Roblox decidiu. Talvez porque o Dog Day seja um monstro também. Pode ser, mas a primeira cabeça parece que tá bem depois desse primeiro parkour. É verdade, mas esse parkour aqui é bem fácil, hein, Kair. Tá bem? É bem fácil. Não, eu só vim aqui embaixo pra ver se a gente morria mesmo e se pulasse errado. Ah, então tá bom. Mas é claro, né? E aqui tem uma cabeça, a gente clica nela e coleta. Uma de cinco. Consegui, Kair. Muito bom, moço. Então vamos continuar, porque tem mais quatro lá na frente. Bom, mas esse desafio aqui é muito fácil, Kair. Ou eu tô ficando pró no parkour, ou então esses parkours estão ficando cada vez mais fáceis. Eu acho que é os dois. Você tá treinando todo parkour que tá ficando bom. E olha só a cabeça do Kair. É igualzinho, esse aqui eu pego. Pode ficar com você, Kair. Não tem problema nenhum. Tá bom, então. Mas agora eu tenho que passar aqui por essas pedras. E aqui o pulo tem que ser um pouquinho maior. É, porque parece que essas pedras estão distantes. Se a gente escolher a pedra errada, já era. E eu escolhi tudo certo, Kair. Ainda bem que você foi na frente, eu só segui os seus passos. Credo, olha essa cabeça de monstro aqui. Eu vou até coletar isso logo. É um monstrengo bem feio, por sinal. Tá, vamos lá. A gente tá conseguindo passar, Kair. Isso aqui tá parecendo plantinha seca. Essa aqui é a cabeça de uma mosca, é isso? Essa aqui é a sua cabeça, Kair. Sai fora. Minha cabeça o quê? A gente coletou quatro de cinco. E agora tem uns barcos vermelhos aqui, que eu até tô confundindo com o chão. Parece que você vai pisar aqui e já desmontar. E essa aqui é a última cabeça de monstro. É a cabeça de olho. E eu vou recolher e pronto, conseguimos. Espera aí, voltando aqui no Minecraft, quer dizer que a gente tá no Criativo, Kair. Beleza, meu amigo. O significado que a gente pode fazer é o bunker que a gente quiser. Então já vou destruir todos os meus itens. E é óbvio, né, que eu vou usar aquela trapacinha do Criativo, que é o Machado do Orgedit. Muito bom, meu amigo. Bom, eu acho que a gente já pode até fazer aqui, viu? Olha, um lugarzinho bem legal. Gostei. Bom, o Dog Day não vai ter nem chance contra a gente, já que a gente tá usando aqui o Criativo. Eu acho que isso aqui vai ser muito fácil, principalmente na hora de construir esse bunker. Porque é só digitar comandos, galera. E olha só, eu já tenho um super bunker aqui. Meu Deus, isso ficou muito maneiro. E o bloco que eu tava pensando pra gente usar, Kair, é o mesmo que tava lá. Naquele lugarzinho dos desafios. Esse amarelinho com preto aqui, ó. Eu pensei em uma coisa diferente, Kair. Não sei se você vai concordar. Tá, acho que pode ser. Não sei qual bloco que é. Mas eu tinha pensado em colocar esse aqui pra mostrar que tem perigo aqui na frente. É, você pode até deixar isso aí, Kair, mas é porque a armadilha que eu pensei, isso aí não vai resistir não, hein? Ah, é? Tá bom, então deixa eu tirar aqui, porque agora eu fiquei curioso pra saber o que você tá pensando. A gente vai precisar de colocar obsidiano, dessa forma aqui. Tá, e agora? E agora aqui em cima eu vou colocar um bloco reforçado de vidro. Ah, sim, Kair, olha que bunker protegido, hein? Caramba, esse bunker tá indestrutível. Assim, mais ou menos. Não é que ele tá indestrutível de tudo, mas ele tá bem forte e resistente. Aqui embaixo eu vou colocar algumas escadas. E dessa forma a gente consegue sair. Olha só que ficou top, hein, Kair. Ficou legal. Por que a gente não coloca uma escada de metal? É, porque eu acho que essa escada aqui dentro não vai fazer muita diferença, pra ser sincero. É que assim, você não precisa deixar esse pedacinho aqui aberto e ficaria um só aberto com esse ossapão de metal aqui também, ó. Mas esse ossapão não vai resistir, Kair. Você não tá entendendo a minha ideia. Eu achei que ele resistiu. Ele deve ser muito fraco, então. O único ossapão que vai resistir é esse aqui. Esse ossapão resiste a tudo, porque ele é reforçado também. Ah, tá. Já sabia, eu já sabia. E agora sim, olha só. Agora tá tudo muito resistente, Kair. Muito bom, meu amigo. Mas é difícil entrar aqui nesse bunker. Aqui do lado de baixo a gente já tá protegido. Só que agora que veio a ideia genial. Tudo que a gente precisa fazer é ficar mais ou menos nessa posição aqui e digitar esse comando. Pera, não era isso. É esse comando. Agora deixa eu sair daqui de dentro. E olha só isso aqui que tá em cima da nossa casa, Kair. Peraí, isso aqui é o meteoro de TNT? Exatamente. E assim o Dog Day vai ser derrotado muito fácil. A gente só precisa abrir um lugar aqui e você já pega o arco e flecha. Na verdade, eu tive uma outra ideia mais fácil. Que assim a gente precisa nem abrir essa parte aqui pra ficar muito seguro, igual você tinha falado. E o alvo já tá aqui. Agora é só a gente entrar e esperar o Dog Day invadir. Eu sei que a gente vai estar protegido. Eu só tenho que tomar cuidado pra não errar assim, né? Se errar, já era. É, e se cair uma TNT aqui dentro, Kair, o que a gente vai fazer, hein? Eu acho que a gente vai perder. É isso. Bom, então vamos contar com a sorte. Vamos fechar aqui. Fecha lá, Kair, a sua alavanca, porque aquela ali eu não consigo fechar. Fechar comigo. E agora a gente já tá protegido. Bom, em todas as casas a gente coloca a armadura de bedrock. Pega a maçã dourada, que assim a gente consegue se proteger, Kair. Boa ideia. E o meu criativo acabou. Ixi, o meu também. A gente tem três barrinhas de coração. Deixa eu testar aqui pra ver se minha mira tá em dia. Não, não, Kair, você não pode fazer isso não, senão já vai explodir. E o Dog Day não vai chegar aqui, né? Ah, não, mas eu não ia fazer isso não, eu ia pra acertar em você mesmo. Acertou logo na sua frente, tu acertou no meu joelho, seu cabeça oca. E o Dog Day já se aproximava do nosso bunker, hein? Então a gente tinha que botar nosso plano em ação. Kair, ele tá vindo. Tá vindo, ele já chegou ali, meu amigo. Já vou atirar a flecha ali então. Vai, atira, atira, Kair. Eu tenho certeza que esse Dog Day não vai existir. Toma essa! É, acendeu o Kair, vai dar ruim, vai dar ruim. Olha só isso! Meu Deus, estourou tudo. Será que funcionou o caixa? Vamos lá em cima ver. É, ô Kair. O quê? Eu tenho uma má notícia. Como é que a gente vai sair daqui? A gente tá preso nesse bunker pra sempre! Meu Deus do céu, a gente não vai conseguir sair daqui. E agora? Mas pensa pelo lado bom. O Dog Day acabou sendo explodido com toda essa explosão. Só que o lado ruim é que a gente só tem um buraquinho pra sair. Ou então a gente pode ficar aqui quebrando isso aqui infinitamente. É, a gente vai ter que ficar quebrando seis, só que é indestrutível. Eu acho que o único jeito é pegar essas escadas aqui. Mas eu não tenho ferramenta, Kair. Tá, eu também não. Tava preso! Socorro! Eu e o Kair terminamos de construir essa casa aqui em pouco tempo. E essa casa aqui ficou muito bonita. E nós temos um tesouro secreto nesse baú. E o que tem dentro desse tesouro é tão raro que não dá pra pegar nem no criativo. E como você pode ver, a gente tem uma chavinha aqui, ó. É, só não era pra quebrar a parede. Acho que foi muito bruto. Mas tudo bem, agora eu vou abrir. E o que temos aqui é dinheiro! Caramba, mas é muito dinheiro, moço! E com esse dinheiro dá pra gente comprar muita coisa, galera. Principalmente habilidades e coisas que realmente não dá pra comprar no Minecraft, né, Kair? Com certeza, moço. Esse dinheiro aqui vale dinheiro demais. Pera, é dinheiro que vale dinheiro? Ah, você entendeu. Tá, 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 tudo bem. Só que tem um problema... Ai! Tá, agora sim. Agora tem um problema. Só que temos um problema, galera. Nós recebemos um e-mail agora cedo. E esse e-mail tinha uma mensagem muito assustadora do Jake. Vamos ver aqui no computador. Eu gostei muito da casa de vocês. E descobri que ela tem um tesouro. E esse tesouro vai ser meu. Se preparem, porque em 24 horas eu vou roubar tudo. Então a partir de agora temos 24 horas só a Cair e vamos correr. Ai, meu Deus do céu. Vamos se proteger logo, moço. Então eu tenho um rack de construção. Todo mundo sabe que esse ovinho aqui nasce um esqueletinho. Todo mundo sabe que esse ovinho aqui de esqueleto nasce um esqueleto normal, né? Um esqueleto padrão. Um arco e flechas normalmente. Mas eu não quero esse cara aqui, mano. Ele é muito fraquinho. A gente consegue derrotar ele com a mão, né, KR? Com certeza, moço. Aqui, ó. Já foi. Aqui na minha mão eu tenho um amigo. E esse amigo é também um esqueleto. Só que ele é diferente. Olha o tamanho desse bicho. Meu Deus, cara. Parece com você, Kess. Peraí. Como assim parece comigo? É porque você também tem um esqueleto dentro de você, entendeu? É, por isso. Fica quieto, vai, mano. Só que a gente tem que arrumar um jeito de prender ele, KR. Ah, eu acho que eu tenho entendido o que você quer fazer, moço. Se a gente cercasse ele num lugarzinho. Eu acho que eu tenho uma ideia melhor. Calma aí. Ô, esqueleto, só dá um minutinho aqui, olha. Ai, o bicho é pesado, KR. Me ajuda aqui. Calma aí. Como é que eu vou te ajudar, mano? Eu consigo te carregar. Meu Deus, ele é muito pesado, galera. Olha como é que eu tô andando devagarzinho. Caraca, fica mais bonitinho, mano. Só que eu só tenho que segurar ele inteiro. Que maneiro. Cara, acho que é melhor você soltar esse esqueleto. Você tá segurando ele há muito tempo. Eu tenho um jeito de prender ele aqui. Ah, é verdade. Vai lá, mano. Bom, primeiro eu vou colocar essa cerca aqui. E aqui. Calma aí, volta aqui, esqueleto. Pra não precisar carregar ele de novo. Eu tenho essa cordinha, olha só que legal. E com essa cordinha eu consigo carregar esse esqueleto pra onde eu quiser. E agora é só a gente prender nessa cerquinha. Beleza, agora a gente tem um esqueleto preso aqui, que é o nosso amigo. E que se o Jake chegar perto dele, ele vai tacar a flecha no Jake, não é isso, Kair? Com certeza, moço. Esse esqueleto aqui vai ser super forte e vai ajudar demais. Só que eu acho que é melhor a gente colocar mais uns dois ou três aqui. Você não acha, não? É, colocar uns cinco, uns cinquenta, uns duzentos. Tá, tá. Não exagera, né, Kair? Vai lá, vai lá. Tá bom. Coloca ele logo que ele é fujão, hein? É, mano. Eu gosto de sair correndo, tá doido. Mais um e mais um. Tô de bola, moço. Aqui, ó. Quatro esqueletos super fortes na frente da nossa casa. Isso aqui já é uma baita proteção. Só que a gente precisa de mais coisa. Com certeza, moço. E eu tenho que ir comigo esse negócio que é uma broca. E essa broca, ela é muito forte quando você encosta nela. Tá, mas ela tá parada, Kair. Ela não tá funcionando. É aí que tá a estratégia do negócio, meu amigo. Eu vou fazer essa broca ficar rodando em volta da nossa casa sem parar. E aí qualquer pessoa que encostar aqui vai tomar muito dano. Isso vai proteger contra o Jake do mal, não vai? Com certeza. Bom, mas eu vou colocar o motorzinho aqui só pra você ver como é que funciona. Basicamente, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Rodando assim, ó. Encosta aí, Kaira. Teste aí pra gente. E bom, depois que a gente ligar, a broca vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. Vai lá, Kairz. Encosta aí. E eu vou encostar. E aí eu começo a tomar dano aqui, velho. Ai, ai, ai. Deixa eu sair daqui, vai. Ela é muito forte, mano. Só que como ela vai estar no carrinho, ela ainda vai empurrar o Jake pra longe. Então faz o sistema que eu tô doido pra ver isso. Vamos lá que vai ficar muito legal. Bom, nosso sistema de broca está super pronto e ficou muito legal. Tudo que a gente precisa fazer, Kairz, é só assinar aqui essa alavanca que tá na minha mão. E como é que funciona, Kair? Bom, eu vou ligar aqui e você vai ver. Calma aí. Fica um pouquinho pra trás aqui, senão você vai travar o carrinho. Ah, ah, mas é claro. Aqui, ó. Pode ficar aqui mais ou menos, aqui onde eu tô. Bom, então vamos ligar aqui pra ver como é que vai funcionar. Liguei. E agora vai lá, carrinhos. Comecem. Ih, faltou a broca. Ficou a broca aqui pra trás. Não tem problema, não. Depois eu conserto. Olha que maneiro que me fica, como é que funciona. Eita. Ai, ai. Me acertou o negócio, Kairz. Ele é forte, moço. Tem que tomar cuidado. Ai, meu Deus do céu. Isso aí, boa. Obrigado. A broca infinita. Ela vai ficar rodando infinitamente em volta da nossa casa. Só que a gente tem um problema muito sério, galera. E esse eu acho que é o maior problema. A gente tem três nomes aqui. Esse esqueleto se chama Gerivaldo. Esse aqui se chama Chiquinho. Esse aqui se chama Cleiderson. Só que esse último aqui, eu não sei qual nome eu coloco. Comenta aí um nome pra ver qual nome eu vou colocar nesse esqueleto aí. Vai, por favor, ajuda a gente. E depois desse trilho maravilhoso, vamos fazer aqui a nossa armadilha com laser, né? A padrão. Vou subir uma paredinha aqui, Kairz. Você tem como subir nos outros lugares aí pra mim? Tem, moço. Com certeza. Me arruma aí. E beleza. Aqui, ó. Já fechamos aqui. Tá bonitinho. E quando ele passar por aqui, ele simplesmente vai queimar. Porque isso aqui é muito forte. Aqui está minha vida sem passar no laser. E aqui está minha vida passando... É... É... Caramba. Deu nem tempo de pensar direito. É que assim, o laser é muito apelão, galera. Por isso eu só coloquei um. Só que agora pra gente conseguir o próximo hack, eu e o Kairz vamos precisar nos separar e passar de um desafio, não é, Kairz? Com certeza, moço. Você passa de um e eu passo de outro. Então assim a gente finaliza as proteções da nossa casa. Então antes da gente chegar no nosso desafio, o desafio é pra você. Quero ver se você consegue deixar o like, hein? Então a partir de agora você tem 3 segundos pra deixar o like. 3, 2, 1... Partiu o desafio! E esse é o desafio do Kairz. Eu vou começar dentro desse lugarzinho de vidro e depois vou ir passando por esses caras aqui. Parece que são o Jake do Subway Surf, só que é com uma roupa diferente. Eu vou ter que derrotar eles e parece que eles usam uma gosma de fogo. Eu só não sei pra que que funciona ainda. E depois de derrotar todos eles eu vou ter que libertar os policiais. Só tem um problema. A cela deles tá trancada. E eu vou ter que pegar a chave que está bem ali em cima. E a partir de agora eu estou no survival e a única coisa que eu tenho é esse gancho aqui. Mas ele será de boa serventia. Só não posso tacar na lava, né? E parece que os bichinhos já começam a me atacar, galera. Ah, e eu vi também que nesse cantinho aqui tem uma espada de ouro. Olha só que legal. Esse é o desafio do KR. O objetivo vai ser acertar todos os alvos para passar para a próxima fase. E em cada fase terá um alvo mais difícil de acertar do que o outro. O objetivo final é passar de todos os alvos e conseguir chegar nesse bão super protegido que está atrás desse monte de armadilhas. Bom, como chegamos aqui no nosso desafio, galera. A gente ficou aqui no survival. Então chegou a hora da gente usar o nosso arco e flecha pra acertar todos os alvos que estão ali na frente. Eu até posso tentar acertar aquele ali, mas acho que tá muito longe. Então eu vou tentar acertar esse aqui que tá mais pertinho mesmo, galera. Vai lá, acerta. Nossa, eu cheguei perto. Um pouquinho mais pra baixo. Aê, acertei. Show de bola. Bom, eu vi que o próximo alvo tá ali embaixo. E parece que vai acontecer uma coisa esquisita porque tem uma comanda de bloco comum. E outra comanda de bloco é de repetição. O que eu vou ter que fazer, hein? Eu acho que eu vou ter que ir lá pra aquele bãozinho, galera. Bom, então vamos lá. Vamos acertar aqui e ver o que acontece. Acertei. Ih, beleza. Meu Deus do céu. O que que é isso? Olha o quanto zumbi, galera. Não, não, não. Ai, 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 ai. É muito zumbi, é muito zumbi. O que que eu faço? O que que eu faço? Já sei. Pula. Nossa. É muito zumbi, cara. Meu Deus. Olha os zumbis caindo atrás de mim. Mano do céu, eu não acredito nisso. Bom, então agora se a gente pegar aqui o nosso balazinho pra gente conseguir pegar os nossos itens, os nossos próximos armadilhos, hein? Não. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Calma, 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 calma. Meu amigo, o que que aconteceu aqui, gente? É hora de derrotar esses caras, hein? Eu só preciso tomar cuidado. Calma aí, a gente prende aqui, pula e beleza. Eu acho que eu tô a salvo aqui, galera. Só preciso subir mais um pouco e toma essa. Eu consigo bater neles daqui, isso é fácil. Só que esses negócios estão me acertando. Vai, eu preciso derrotar ele. Ai, vai, vai, vai. Consegui, derrotei o primeiro. Agora eu vou grudar ali em cima e vambora. Ai, 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 ai. Ai, 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 eu grudei aqui, galera. E agora eu vou bater nele. Vai, bate. Beleza. Agora você protege, porque tá... Ai, 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 eu vou perder o desafio, galera. Não acredito. Ufa. Ainda bem que eu prendi ali, hein? Eu pulei aqui embaixo e joguei ele na lava, beleza. Ai, socorro. Meu Deus do céu, velho. Que jogada que eu fiz agora? Eu só preciso agora passar pra aquele ali de novo. Ops. Acabei passando ali na lava, mas estou bem. Agora prende aqui e pula. Ah, socorro. Bom, agora sim. Toma essa, toma essa. Beleza, galera. Eu acho que só faltam três. Bom, voltei aqui pra cima e vou tentar pegar esse aqui agora. Ops. Galera, eu acho que eu derrubei ele lá de cima. Eu descobri que se eu tacar o gancho nele, ele cai. Olha só isso. Era muito mais fácil o tempo todo. Tchau, tchau. E agora só falta aquela chave ali. Toma a chave e consegui. Será que eu vou conseguir, galera? Bom, peguei a chave e agora eu preciso libertar os policiais. E agora o pulo monumental. Eu vou pular aqui. Ainda bem que eu tenho esse gancho, porque eu errei. Prontinho, senhores policiais. Os senhores estão liberados. Prontinho, galera. Esse aqui é mais um hack. Agora esses policiais que eu salvei vão me ajudar a me defender do Jake. Na verdade, esses são os seguranças. É tipo o que corre atrás dele no trem, sabe? Então, siga meus bons. Aí a gente vai ter que voltar pra lá pra gente passar, tá, senhores policiais? Era um bom com armadilha. Que sem vergonha. Mano, eu não acredito nisso. E agora, o que a gente vai fazer? Tem um ventilador empurrando pra gente pra tudo quanto é lado aqui nesses espinhos de diamante. Meu amigo. Tá, calma aí. Deixa eu estudar. Se a gente for pra lá, a gente não consegue voltar. Ai, ai, ai. Esse espinho aqui é muito forte. Eu vou ficar aqui mesmo, porque aqui é mais seguro. Bom, aqui a gente não consegue passar por lugar nenhum. E aqui também não. Se bem que tem um ventiladorzinho que tá mais fraquinho aqui, galera. Vocês estão vendo? Olha só aqui a potência desse e olha a potência desse aqui. Esse aqui tá bem fraco. Será que eu consigo passar aqui, galera? Vai lá. Ih, beleza. Passa aí. Show de bola. Deu certo. E ali tá o baú. Ah, mas tá trancado. Eu tenho que achar a chave. Onde é que será que tá a chave desse desafio aqui, hein? Deixa eu passar pra cá pra ver se eu consigo encontrar. Vai. Ai, não dá pra passar mesmo não, galera. Parece que a chave tá por aqui mesmo, hein? Então, vamos lá. Vamos pular aqui. Vai, pula, 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 pula. Ai. Tem um bloco invisível aqui. Nossa, eu quase caí. Beleza, galera. Então, agora se a gente abrir aqui o baú... Mas eu não tenho a chave. E agora, galera, o que eu vou fazer? Eu não tenho a chave pra abrir esse baú. Poxa vida, se essa chave estivesse em algum lugar e não fosse difícil de encontrar, se tivesse do meu lado... Pera, não, não é possível. Não, não é possível que a chave tava aqui. Beleza, galera. A gente conseguiu, então. Abre aqui o baúzinho e aqui está... Esse aqui é o nosso último hack, galera. Uma torreta de lançador químico. Bom, e parece que é pra fazer alguma coisa com essa lava aqui, e com esses negócios de energia. Vamos pegar aqui, então, e voltar lá pra nossa casinha. Kai, consegui esses policiais aqui pra defender a nossa base no meu desafio. Caraca, que da hora. E olha só o que eu consegui. Uma torreta de lançador químico. Muito da hora. Caraca, como é que funciona isso? Bom, a gente vai ter que montar, porque eu ganhei um monte de item aqui. Olha só o que eu tô se doido. E assim ficou o nosso lançador químico. Na verdade, o lançador de lava, né? Olha como é que ficou muito bonito. Vamos ver se ele funciona. Vai lá, zumbizinho. Ataque todo mundo. Olha que maneiro, mano. O zumbi pegando fogo, recebendo lava. Muito da hora. Então eu acho que a gente já conseguiu, K.R. Eu também acho, mano. Acho que já tá bem protegida. Vamos entrar pra nossa casa e esperar ficar de noite. Vamos lá. Corre, corre, corre. A gente só esqueceu de espalhar câmeras pra observar ele lá dentro de casa, né? Então vai uma camerazinha aqui e outra camerazinha aqui. Agora sim. Eu consigo até me ver aqui, ó. Oi, galera. E pronto. Câmeras instaladas. Tá, agora vem pra casa logo, K.R. Porque já tá de noite, moço. Ah, é verdade, é verdade. Daqui a pouco o cara tá aí, mano. Com certeza. Pega o monitor e vamos ligar as câmeras. Não vai roubar meu dinheirinho, não. Sai fora. Ah, é verdade. Eita, K.R., você tá vendo? Ele tá vindo. Eu tô vendo. Ele tá vindo mal de longe, mano. Ele tá vindo rapidão, cara. Ai, ai, ai. Eu espero que nessas armadilhas funcione. Senão nós vamos perder nosso dinheiro. Eu também. Eu não tô afim de perder dinheiro, não. E o dinheiro é super raro. Bom, primeiro ele vai ter que enfrentar os nossos guardinhas. Eu acho que ele não vai querer, não, hein. Eu acho que ele tá analisando o que ele vai fazer, cara. Porque nossas armadilhas ficaram muito poderosas. E é isso. Os guardinhas já tão pegando ele, K.R. Caraca, os guardinhas e o esqueleto também tá atacando ele. Olha só, mano. E os esqueletos se soltaram, velho. Se soltaram e a armadilha ali de broca tá empurrando os esqueletos, cara. Toma cuidado, esqueleto. Meu Deus do céu, mano. E o Jake é muito forte, cara. Que que é isso? E ele tá avançando, K.R. Mas ele tá... Tá difícil dele avançar, mano. Tá tomando ali o negócio do guarda, do esqueleto. Tá difícil. E ele chegou na lava, K.R. Nossa, ele é muito forte. Caraca, ele é super resistente, mano. Tá tudo resistindo a ele. Que isso? É, e parece que a lava tá pegando nele e ele não tá conseguindo avançar. Caraca, essa lava é muito forte, mano. Olha isso. E agora sim, vai... Ele não tá conseguindo avançar, velho. Ele agarrou no laser. Caramba. Que laser forte. Parece que deu certo e o nosso dinheiro tá salvo, K.R. A gente tá super rico. E o Jake não consegue afetar nossa casa. Mas o babão vai invadir o nosso Minecraft. E ele quer pegar a nossa vaquinha. Então nós precisamos criar os melhores hacks de proteção para impedir que isso aconteça. E essa aqui é a Alfreda e a gente tem que proteger ela, K.R. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer, então, é levar ela pra dentro de casa. É, vem cá, Alfredinha. Ai, ai, meu Deus. Alfreda é pesada, tá pesada, hein, Alfreda? Deixa eu abrir a porta pra você, meu amigo. Vem com calma, vamos deixar a Alfreda cair. Calma, calma. E agora a gente tem que arrumar um lugar aqui dentro da casa pra colocar ela, pra que ela fique segura. Ah, deixa eu pensar. Se a gente deixar ela aqui embaixo, aqui, pode ser meio perigoso pra ela. O que que vocês têm que colocar ela lá no topo da nossa casa, lá em cima? Ah, é verdade. Mas agora você caia, porque o bicho é pesado, hein, vou te contar. Ai, meu Deus do céu, vou ter que carregar a escada acima, então. Vem cá, Alfreda. Vem cá, vamos embora. Ai, calma aí, mano. A Alfreda é realmente muito pesada, moço, tá doido. Eu falei com você, coloca ela aí. Só que agora eu acho que a gente tem que... Ai, caiu! Volta aqui, Alfreda. O azul babão vai te babar, eu quero ver só o que que você vai fazer. Ai, meu Deus do céu, coloca uma cerca aqui pra ela não descer. Calma aí, uma cerca, não é melhor tapar esse lugar aqui assim e fazer bem um alçapão aqui, ó. É boa, pode ser também. Então a gente pega o alçapão e coloca bem aqui no cantinho. Alfreda, Alfreda! Não, 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 peguei ela de volta, pronto, peguei. Dá pela aí. Vai, vai, vai. Vambora, dá pra ir... Show de bola. Só que aqui não dá pra gente descer logo. Dá sim aqui, vem cá, deita aqui, ó, e passa deitada. Ah, é verdade, mano, inteligente. Aí, galera, agora sim. E agora que começa a realidade de tudo, K.R. Vamos lá, então, moço. Agora vamos começar os preparativos. E essa é a casa que a Alfreda tá, e a gente tem que proteger ela. E a gente já tem alguns hacks, né, K.R.? Com certeza, meu amigo. Bom, e pra começar a gente pode fazer alguns pilares e colocar umas correntonas em volta da nossa casa pra, assim, não ter como passar em volta, né, só pela frente. Sim, e essa é a corrente gigante. Galera, olha só o tamanho dessa corrente aqui. Caraca, ela é muito grande, olha só que top. Ela aguenta até o bloquinho de obsidian. E agora vamos cercar a casa toda de corrente, então. Vamos lá. E ficou mais ou menos assim o nosso primeiro hack. Galera, não tem como o azul babão invadir pelo lado, porque ele vai dar de cara com essas correntes aqui. E não ter como passar, mano, essa corrente aqui é muito forte. E aqui na frente a gente vai fazer um corredorzão gigantesco, cheio de armadilhas e hacks. É claro, e a gente pode também usar essa corrente aqui e fazer o corredor até lá na frente, que vai ser o único lugar que o azul babão vai poder entrar, K.R. Bom, então vamos fazer esse corredorzão, então, de corrente. E olha só que coisa mais louca, galera. Esse corredor aqui ficou louco demais, K.R. Ficou muito grande, a gente vai ter bastante espaço pra colocar nossos hacks em ração. Eu quero ver o azul babão passar disso. Eu duvido, meu amigo. E a segunda coisa que a gente vai fazer é usar alguns injetores juntamente com flechas de lentidão. O que a gente vai fazer é colocar esse injetor virado pra baixo e encher ele de flecha. E agora, galera, a gente precisa simplesmente preencher tudo isso aqui, mais ou menos, até aqui de flecha. E eu acho que tá bom, né, K.R.? Eu acho que esse tamanho tá bem legal, cara. A gente pode combinar com outras coisas, mas vamos fazer isso aqui primeiro. E tá pronto, isso aqui vai vir uma chuva de flechas. Só que não vai dar pra ativar assim, K.R. A gente tem que fazer todo um sistema de redstone pra isso aqui funcionar. Fizemos aqui um sistema de redstone. Porque antes da gente usar esse negocinho aqui, a gente precisa fazer a redstone passar por todos os injetores, né? E agora sim. Só colocar esse negocinho aqui em cima, bem na pontinha. A gente coloca aqui no canal 1 e coloca aqui o nosso receptor de sinal e coloca aqui também no canal 1. Então quando a gente ativar e desativar, ele simplesmente começa a funcionar infinitamente. Olha só que da hora, K.R. Mano, ele não vai passar nem dessa primeira armadilha. Olha só, chega tá lagando de tanta flecha que tem aqui. Meu Deus do céu, cara, é muita flecha, moço. Tira tudo isso aqui. Deixa eu desligar esse sistema aqui, mano. Bom, aqui no final desse sistema a gente colocou essa comando de bloco pra derrotar todas as flechas que estavam aqui que estavam até lagando. E a melhor parte de tudo isso, K.R., é que a gente pode colocar esse receptor lá dentro da nossa casa. Sim, aí é só ligar lá de dentro da casa e o nosso sistema começa a funcionar, galera. Vou colocar aqui e você vê se funciona aí. Vai lá, mano, só colocar. Vamos lá, a gente coloca aqui o canal 1, coloca a alavanca, ativa e desativa. Olha aí. Ligou! Beleza, tá funcionando perfeitamente. Que da hora, meu amigo. Então desativa aí pra gente só ativar na hora que precisar. Agora eu tava pensando, aqui embaixo a gente poderia fazer alguma coisa pro babão tomar mais dano ainda. O que você acha, K.R.? Cara, eu acho essa ideia sensacional, meu amigo. A gente cava tudo isso aqui, galera, até a pontinha aqui do ejetor. Dessa forma aqui. Agora a gente vai lá no inventário e pega água. E agora a gente pega balde com baiacu e vai preenchendo isso daqui, K.R. Caraca, entendi, mano. Então quando o bichão cair aqui, além de tomar o dano da flecha, vai tomar o dano do baiacu também. Isso aí. Olha quanto baiacuzinho aqui, velho. Muito, muito, muito mesmo. E isso aqui dá um veneno que só, galera. Só que agora pra complementar, eu acho que a gente poderia, K.R., colocar alguns blocos falsos aqui pro babão ficar confuso e cair. Ele não vai saber que tem bloco falso aqui, né? Eu acho super válido. Então deixa eu pegar aqui o bloquinho fácil pra gente preencher isso aqui tudo. E combinado com tudo isso daqui, galera, a gente tem esse matinho falso que é muito top. Olha só. Ele é literalmente uma graminha fossa. Quando o babão encostar nesse negócio aqui, ele vai simplesmente desarmar e cair aqui no pocinho de baiacu. Então ele não espera isso. Agora sim, vamos completar tudo isso aqui e aí ele não vai ter alternativa, K.R., vai ter que passar por aqui. Ele vai ter que enfrentar o poço de baiacu. Enquanto estávamos distraídos, construindo os nossos rags, um Enderman invadiu a nossa casinha. Ele raptou a nossa vaquinha e prendeu ela em um pocinho de lava. K.R., como a gente saiu da área de construção, a gente não tem criativo aqui, mano. É, eu tô vendo isso, cara. A gente tá muito longe. Então a gente vai ter que salvar a Alfreda. Sorte que eu peguei um trigo antes de sair de lá, mano. Ah, se a gente consegue chamar a atenção dela, mas você vai lá? É, eu vou lá, K.R., segura aí, porque eu vou ter que chamar a atenção da Alfreda. Aí, isso aqui é muito complicado. Eu espero que ela venha certinho. Ai, meu Deus do céu. Vai com cuidado, K.R., se você cair já era também, moço. Vem cá, Alfreda. Olha, tá vindo, K.R., ela tá vindo. Boa, cuidado pra você não cair também, moço. Vai com cuidado. Tá, eu vou bem devagarzinho assim. Vem, Alfreda, vem, Alfreda. Pera que... Ai, meu Deus do céu. Esse aqui, esse quebrado aqui é difícil, hein? Cuidado, mano. Avala, você tá indo bem, K.R., você tá indo bem. Alfredo tá indo melhor ainda. Vamos lá, Alfreda. Agora sim. Vem, vem, Alfreda. Vem, Alfreda. Aí, peguei ela, K.R., beleza. Peguei. Agora é só a gente voltar pra nossa casa, que se eu não me engano era pra lá. Aí, meu amigo. Vambora fazer uma caminhada então. Mas eu vou na frente, vou deixar pra trás. Tchau. Me espera aí, Alfreda. É pesada, K.R. Tá bom, tô brincando. A gente vai revezando. Daqui a pouco você deixa eu carregar um cadinho pra te ajudar. Pronto, Alfreda. Você está salva. Isso aí, Alfreda. Vê se não vai fugir de novo, né? Ou, sei lá, alguém te roubar. Mas vambora construir, K.R. Vamos lá continuar o negócio. Porque não foi ela que fugiu, K.R., ela foi raptada. É verdade. Tadinha, cara. E depois do babão cair aqui do pocinho de baiacu, eu tenho aqui um negocinho que é muito da hora, que vai deixar o babão quentinho. Eita, o que é isso? Um forno? É quase isso. É esse negocinho doido aqui. Olha só que legal. Eita, mano. E esse daquele negócio que joga fogo na frente dele? É isso daí, meu amigo. Então, a gente coloca ele aqui no chão. Ele é tipo um injetor, né? Só que ele é um injetor de fogo. A gente coloca esses dois negocinhos aqui na frente e coloca uma alavanca aqui em cima. Em cima, assim desse jeito. E liga. E aí ele começa a colocar foguinho aqui na frente infinitamente, cara. E aí tem como desligar também, galera. Então a gente liga e desliga a hora que a gente quiser. Então eu vou fazer um corredorzão com esse negócio aqui, que assim o babão vai ficar quentinho na hora de passar por esse corredor. Agora sim, quero ver passar, babão. E prontinho, já conseguimos fazer aqui o nosso forninho. Cadê, mano? Liga esse negócio aí e vamos ver se tá funcionando. Bom, aqui no cantinho eu coloquei aquele negócio de Wi-Fi de novo pra gente ligar lá da nossa casa. Então a gente liga aqui a alavanca e olha só. Caraca, e aqui eles já estão mudando nenhum de fogo, né, galera? Pra ficar esperto. É, babão. Vai ter dificuldade de passar pelas nossas armadilhas, hein? Churrasquinho de babão. Então é isso daqui, né? Agora é só levar isso aqui lá pra nossa casa também. Vai continuar no próximo e eu já volto. Lucas! Oi! Acho que eu gritei à toa, né? É, eu acho que sim, né? Confere aí, vê se vai ligar o negócio aí, meu amigo. Vai lá, solta. Eita, ligou, hein, mano? Tá show de bola, tá funcionando. Caraca, mano, esse negócio de headstone Wi-Fi é muito top, moço. Agora eu tô voltando por aí. E logo aqui atrás a gente já fez um túnel, né, K.R.? Isso daí, meu amigo. Então ele vai ter que passar aqui por dentro. E aqui vai ter umas coisinhas pra deixar ele espetado. E o que vai deixar ele espetado vão ser esses espinhos aqui. Eu vou colocar um espinhozinho branco e um espinhozinho preto. Que é um de nederita e outro de ferro. Mas vai ficar legal, olha só. Parece que tem um jogo de dama. Igual um xadrezinho, ficou legal. E agora eu estendi ele até o final, mano. Olha só isso aqui, K.R. Se eu não tivesse no criativo, com certeza eu já estaria mortinho da Silva. Bom, vamos testar então, né, deixa eu ver. Ai, meu Deus doido, você vai ser doido? Realmente, você se espinha é muito poderoso. Só que não muito contente só com isso aqui. Eu vou colocar do lado também, K.R. Caraca, meu amigo. Quero deixar o negócio bem protegido mesmo. Vou te ajudar. Eu acho que o babão é gigante, galera. Então vai dar pra colocar aqui, ó. E também vou colocar no teto. Não é por nada, não. Meu Deus. Mas só pra garantir. E esse aqui é o corredor doidão, hein, K.R. Caraca, isso aqui ficou muito top, cara. Então se ele passar aqui pelo cantinho ou pelo meio, ele vai tomar muita espinhada. É, muita espinhada? Ele seria furado, não? É isso. É, que coisa estranha. E não contente com esses espinhos aqui, K.R. Eu vou colocar aqui na frente lasers, que assim o babão não vai conseguir passar do laser também. Galera, e esse laser é muito forte. Vamos para a produção da armadilha dos lasers, então, K.R. Vamos lá. Tudo que a gente precisa fazer é colocar esse negocinho aqui e colocar um laser em cima. Calma aí que eu coloquei errado. Um laser em cima. E fica desse jeito. Vai até o céu. O negócio é forte demais. E assim ficou a nossa passagem de lasers. Olha só como é que ficou da hora isso daqui, moço. Eu duvido o babão conseguir passar do laser. Cara, jamais, galera. E assim ficou o nosso corredor de armadilhas. Olha daqui, mano. Eu nunca entraria num corredor assim, K.R. E eu só vejo um negócio desse aqui, meu amigo. Eu vou embora na hora. Nem tento passar. E agora a Alfreda está super protegida e a gente vai entrar e esperar o babão chegar. Porque na hora que o babão chegar, vai ter um problema muito sério. A gente vai ficar no survival, K.R. Vai, meu amigo. Sabe o que a gente podia fazer? É colocar umas câmeras pra gente conseguir observar ele. Ah, você tem razão. E enquanto você coloca as câmeras, eu vou me protegendo. Tá bom? Vou pegando algumas coisas de diamante pra gente. Show de bola, então, meu amigo. E agora sim. A gente já está protegido, K.R. Muito bom, meu amigo. Eu já espalhei as câmeras também. Então, agora se a gente começar a observar. É, pera aí. Deixa eu ver mais ou menos aqui. Meu Deus do céu. Eu acho que ele já está ali na frente, K.R. Caraca, eu não acredito. Então, pera aí que eu vou ligar as armadilhas. Calma aí. Eu vou ligar aqui a flecha e vou ligar também o fogo. Tá, liga tudo aí. Liga tudo aí, mano. Prontinho. Toma cuidado. Tá tudo ligado. Agora vamos ver as câmeras aí. Vai, liga aí. Aí, K.R., ele já está ali. E, cara, parece que ele realmente está pensando em entrar nesse corredor, velho. Sim. Só que tem um problema muito sério, K.R. Qual? Você está vendo ali? Os baiacus morreram com a tacada da flecha, né? Faz sentido. A gente não pensou nisso, cara. Ele pegou até uma flecha na mão. Caiu, K.R. Meu Deus, ele caiu. Ele está tomando flechada. E está ignorando o poço de baiacu porque não tem mais baiacu, né? Porque não tem. Ah, a gente é cabeçuda, hein, galera. A gente derrotou todos os baiacus usando a flecha. A gente não pensou nisso, cara. Acredito nisso, cara. Ele está dançando ali, velho. Ele está zoando a gente. K.R., ele passou da primeira armadilha, velho. Eu acho que ele até achou isso aqui fácil, moço. Ah, não, não. Ele vai passar pela segunda, mano. Será que ele vai pular isso ali? Sei lá, moço. Talvez ele enfrente o fogo. Talvez ele pule. Ele está pulando, mas ele ignorou. É, eu acho que ele é muito forte, não acredito. Meu Deus do céu, mano. Azul babu é mais forte do que a gente pensava. Calma, eu tenho que ver a próxima câmera. Meu Deus, K.R. Agora ele vai passar pelo corredor de espinhos. Cara, parece que ele está tirando sarro com a nossa cara, velho. Ele está desarmando as armadilhas todinhas. Ah, eu não acredito, seu babão. Você vai ver só, velho. Se ele chegar aqui, a gente tem que preparar a espada, hein, cara. É, eu também acho isso, velho. Meu amigo. Bom, mas agora vai ser difícil ele passar... Calma aí, ele está brincando com os espinhos. Ele está pulando de um lado para o outro como se não fosse nada. Nadinha. Galera, a gente está um pouco enrolado, porque esse babão aí vai dar trabalho, hein, velho. Caraca, ele está fazendo, está baixando, levantando ali como se fosse... Ah, mano. Ele quer capturar a Alfreda, velho. Eu não acredito nisso. Ele quer fazer churrasquinho de Alfredo, eu não acredito. Vou ver aqui a última câmera de todas. Mas agora, K.R., eu acho que desse aí ele não passa, não, hein. Eu duvido, mano. O laser é muito poderoso. Não tem como ele passar. Nossa, mano, olha só isso, cara. Está tudo muito vermelho ali, galera. Ele está tentando passar pelo cantinho. Caraca, mano. O babão é mais espesso do que a gente pensava, hein. É, mas aí ele viu que não vai dar para ele também, não, né. Olha lá. Não tem como. Já encostou e já viu que o negócio não é brincadeira, velho. Vai lá, babão. Tenta passar aí, mano. Olha, ele não consegue passar. Meu amigo. Já era derrotado. Derrotamos. O laser deu muito certo, não acredito. Aí, K.R., conseguimos, mano. Deu super certo. Nossas armadilhas funcionaram. É, quer dizer, a última, né. Porque se dependesse das outras, a gente estava enrolado. É isso aí, mano. Agora vamos lá salvar a Alfreda. Ai. Vamos lá. Vem cá, Alfredinha. Você está livre. Quer dizer, assim que eu conseguir subir aí. Prontinho. Agora eu vou... K.R., tem um problema sério. Qual é o problema? A gente não fez um plano de fuga para a gente sair daqui. Xiii, rapaz. A gente vai ficar preso aqui para sempre agora junto com a Alfreda. Não acredito. Eu acho que eu consigo, K.R. É só cavar aqui um buraco e está tudo certo. Ah, você tem razão. Não é muito difícil passar e fugir desse negócio aqui, não. E se você gostou dessas armadilhas, deixe seu like aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal.